Sem querer posar de tiozão do MMA, mas eu já tô na estrada, ó, cobrindo o esporte há muito tempo. Contei num podcast mais antigo que cobri a estreia de José Aldo Júnior no WSE contra o rei da guilhotina Alexandre Pequeno. Era meados de 2008 e eu era estagiário da Gracie Magazine. Então, depois de tanto tempo acompanhando, você cria um certo faro, um olhar mais clínico pra ajudar a separar o joio do trigo, o atleta promissor diferenciado do 15 minutos de fama, do voo de galinha. Você consegue separar melhor a confiança, a autoestima verdadeira, legítima, forjada por trabalho, da necessidade de criar um personagem, manufaturar discurso agressivo que nem o próprio orador compra. E se você acompanha MMA diariamente, eu sugiro que você escute 15 lutadores dizendo que são os melhores do mundo e que ninguém vai pará-los e depois escute Tony Ferguson dizendo a exata mesma coisa. É diferente. O que ele tá dizendo pode até não ser verdade. Pode ser uma mentira e ele acabar amassado pelo Habib Nurmagomedov no dia 18 de abril. Mas você vai ter a certeza de que ele acredita no que tá falando. Sai de forma tão natural, sem nenhum esforço, que a impressão que dá é que o bicho realmente tem meia dúzia de parafusos a menos. Que ele não tá conectado à realidade assim como a maioria de nós. E fez lembrar, inclusive, de uma frase do Mike Tyson se comparando ao lendário Mohamed Ali. Abre aspas. Eu era extremamente agressivo. Dizia que ia comer o coração do adversário, que era brutal, impiedoso e jamais ia parar. Eu queria intimidar. Mas não estava disposto a ir às últimas consequências de fato, a morrer por aquilo. Já o Mohamed Ali era de verdade. Ele estava disposto a morrer em cada luta. A vaidade e o ego dele dentro do ringue era algo que ninguém nunca tinha visto. E é por isso que ele é um gigante. Percebam, pro sucesso em uma luta profissional, a parte psicológica é muito mais importante do que muita gente acredita. Gerenciamento de ansiedade, expectativas, controle emocional, tudo isso pode ser mais importante do que ter um bom jab. E eu tô dizendo tudo isso só pra comentar a mais recente entrevista do El Kukui à ESPN americana. Entre outras coisas, Ferguson apostou com seus amigos que fará a Habib urinar sangue pós-luta. Dando a entender que vai explorar a linha de cintura do russo. E de novo, a julgar pela forma como todos os seus últimos adversários deixaram o octógono absolutamente ensanguentado, saídos de filmes de terror, é difícil duvidar do cara a essa altura. Ferguson também tocou em outros pontos interessantes. Lembrou que ambos enfrentaram o brasileiro Gleison Thibault. E enquanto ele finalizou no primeiro round, o russo teve a sua luta mais difícil no UFC. Disse que ele encerrou Edson Barbosa e o russo não. Apontou também pro fato do Habib já falar em aposentadoria desde os 29 anos. Significa que ele se sente muito pressionado pelo cargo que ele ocupa. E pela responsabilidade que todo um país e até uma religião depositam nele. Disse que o Habib sabe que ele é o adversário mais duro da sua carreira. E por isso ele vai treinar tão duro e estar tão nervoso durante a luta. Suscetível a erros e que ele, Ferguson, vai capitalizar e apanhá-lo durante alguma transição. Disse que na última encarada que fez com o russo, né? Ele pôde olhar no olho do campeão na semana do UFC 209 e viu desistência. Alguém com expressão de que não queria estar ali. E o Habib de fato passou mal no corte de peso. Também se alientou que Habib faz uma espécie de turnê mundial com patrocinadores e fãs. Está fora de forma enquanto ele tá treinando sete dias por semana. Mas claro, tudo isso é um lado da história. Dustin Pory, por exemplo, não compra esse papo. Disse que a única forma do Ferguson vencer é de costas pro chão. Mas que ele não vê o Habib sendo finalizado de forma alguma. Ferguson de fato tem ferramentas pra parar a Habib. Se alguém pode fazer o serviço, esse alguém é ele, né? Tem o wrestling como base. Tem o jiu-jitsu excelente. Uma guarda nota 10. Gás pra dias de guerra. E é superior tecnicamente em pé. Mas talvez o mais importante é que não ter a parte da lógica muito aguçada no cérebro te faz acreditar em coisas que a maioria acha loucura. Enquanto a maioria não faz, fica preso por prudência, você vai lá e se atreve. Não dizem que é muito tênue a linha, a diferença entre a loucura e a genialidade? Eu acho que esse pode ser o caso do Tony Ferguson. E a gente não tem como negar que até agora tá dando certo pra ele. Sem nenhuma dúvida, é o adversário mais heterodoxo, diferentão do Habib. Exatamente por isso que ele tem mais chances, na minha opinião, do que os outros 28 homens mais normais que falharam antes. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa postura do Ferguson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o próximo alvo do brasileiro Johnny Walker. Você pode conferir clicando no vídeo aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, rumo a 150 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.